A compra de um lote é uma forma inteligente de começar a investir e aumentar seu patrimônio. Uma opção financeiramente mais acessível e segura, seja para investimento em retorno a médio ou a longo prazo. Seu dinheiro materializado em um lote pode render bem mais do que a poupança, tanto pela valorização natural do empreendimento, quanto pela valorização por imóvel construído. A compra de um lote em seu lançamento tem a vantagem da oferta correspondente ao projeto na planta. À medida que o projeto ganha vida, existe uma valorização desse investimento. Outra vantagem é que construir acaba sendo relativamente mais barato que reformar ou comprar um lote ou pronto. Um segundo aspecto importante para quem quer comprar para construir é que esse investimento pode ser feito de forma simples através das linhas de crédito disponibilizadas pelos bancos, como a Caixa, que oferece a possibilidade de financiar seu lote e a construção com taxas bem reduzidas. Perceba, você pode ter muito mais por muito menos. O investimento inicial não costuma ser alto e ainda dá para aproveitar as condições de pagamento oferecidas pelas construtoras. Nós da Barleta Esquiavão, por exemplo, trabalhamos com financiamento próprio, entrada facilitada de acordo com as condições do cliente e o restante em até 50 vezes sem juros. Portanto, não perca mais tempo. Venha para a Barleta Esquiavão Imóveis. Aqui você encontra a garantia de um bom negócio.